Aqui de novidades que o Vasco pode ter para a partida contra a Chapecoense, jogadores que podem viajar com a equipe, podem ser relacionados para essa partida contra a Chape, dois jogadores recém-contratados, o atacante Zé Vitor que veio do Marcílio Dias e também o zagueiro Danilo Bosa, os dois devem ser relacionados para esse jogo de sexta-feira contra a Chapecoense. A tendência é que eles comecem no banco de reserva, o Danilo Bosa é um zagueiro que veio para ser reserva mesmo, vai ser um reserva imediata, então vem realmente para ficar no banco de reservas e o Zé Vitor vem para brigar por uma vaga no ataque, inicialmente começa no banco de reservas também. A expectativa é que os dois sejam relacionados para essa partida, inclusive hoje eles treinaram, passaram ali pelo corredor polonês, aquela brincadeira tradicional de quem está treinando com o grupo pela primeira vez e agora a expectativa é que na sexta-feira contra a Chape eles estejam à disposição do Zé Ricardo. Mas a escalação para o jogo contra a Chapecoense deve ser a mesma que empatou contra o CRB e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Continuando aqui a falar sobre o Danilo Bosa, hoje ele posou pela primeira vez com a camisa do Gigante da Colina, está aparecendo aí na sua tela, vestiu pela primeira vez a camisa oficial do Vasco, o zagueiro Danilo Bosa recém-contratado. As fotos são do Daniel Ramalho, novo fotógrafo do Gigante da Colina, então você está vendo aí pela primeira vez o zagueiro Danilo Bosa que veio do Juventude temporada passada, jogou pelo Santos com a camisa do Gigante da Colina. E como eu disse anteriormente, a expectativa é que ele seja relacionado contra a Chapecoense. No último jogo, quem estava no banco era o zagueiro Zé Vitor, jogador da categoria de base sub-20 e como o Anderson Conceição sentiu, o Zé Vitor teve que entrar no jogo. O que evidenciou que realmente o Vasco precisava da contratação de mais um zagueiro. Era uma carência do elenco, o Vasco perdeu o Ulisses por lesão, perdeu também o Cangá por final de contrato e agora chega o Danilo Bosa, zagueiro emprestado aí pelo Juventude do Rio Grande do Sul. Salve família Vascaína, passando aqui para deixar um recado para vocês super importante. Nesse mês de abril tem novidade, tem novidade que você vai poder levar uma grana muito bacana para a sua casa. Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xbet, iremos sortear nesse mês três PIX. Um de R$ 2.000, um de R$ 1.000 e um de R$ 500. E tudo que você precisa fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e usar o código promocional. Você vai fazer um depósito simples de, de repente, R$ 1.000, não precisa ser mais do que isso. E automaticamente você já participará desse sorteio no final do mês. E além de você depositar, você dobra o valor do dinheiro que você vai colocar lá no site. Você pode fazer uma fezinha no Vascão ou em algum outro jogo aí que você queira, né? Então corre lá, primeiro comentário fixado, não deixa de participar que você não vai se arrepender. Um grande abraço de Vascaíno para Vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!